Em patrocínio, a Polícia Militar prendeu autores de estelionato e de furto. Eles enganaram uma idosa de 89 anos. A Polícia Militar foi chamada por pessoas que contaram pra eles ali que tinha acontecido um furto no bairro São Vicente. A história era a seguinte, dois homens entraram na casa da vítima, uma idosa de 89 anos, e eles se apresentaram como técnicos em manutenção de TV. E aí, nós estamos falando de uma senhora de 89 anos, sem muita noção de tecnologia, sem muito conhecimento técnico, né? Ela estava ali com o envelopinho na mão e aí eles falaram pra ela, olha, a gente trabalha aqui na TV, a gente faz manutenção de TV e a gente queria oferecer pra senhora o nosso serviço, porque senão pode dar problema no seu aparelho de TV. Ele pode queimar caso a gente não faça. E nós cobramos só 350 reais. A idosa ali, olhando dois homens de 50 e poucos anos cada um, de uniforme, achou que a história era verdadeira. Aí, deixou eles fazerem o suposto serviço. Só que quando eles entraram na casa, eles perceberam que aquela senhora trabalhava só com dinheiro vivo. E aí, eles viram que na carteira, no pacotinho onde ela guardava o dinheiro, tinha muito mais do que 350 reais. Aí, o que que eles fizeram? Pediram pra ela ir do lado de fora da casa, pra checar se ela escutava algum barulho. No padrão de energia. Senhora vai lá fora, enquanto a gente mexe aqui, e conta pra gente se tá ouvindo algum barulho. E fizeram o teatro, tá? Tá ouvindo? Tá tudo bem? Tamo mexendo aqui, aconteceu alguma coisa aí? E nada. Nesse instante em que um tava fazendo o teatro de manutenção, o outro pegou o restante do dinheiro que ele havia encontrado e guardou no bolso. A idosa, quando voltou, percebeu que o dinheiro tinha sumido. Entrou em desespero, pediu ajuda, a polícia foi acionada. Aí, a polícia começou a fazer buscas ali na região, porque a idosa passou as características dos homens, inclusive o veículo em que eles estavam, que seria de uma empresa de TV, de manutenção de TV. E aí, a PM conseguiu abordar esses homens na BR-365, saindo de lá e vindo aqui pra Uberlândia. Os dois homens, de 54 e 52 anos, acabaram sendo presos. E eles foram levados pra delegacia. O dinheiro furtado foi recuperado. E a polícia também aprendeu vários materiais ali com eles, que podem ser de procedência criminosa.